Fala sonhadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vai Bianca. Fala sonhadores, tudo bem? Galera, o último vídeo foi lá na cachoeira do Buracão. E antes de vocês entenderem onde a gente já tá, a gente queria contar algumas coisas. Como a gente falou no vídeo que a gente postou da Rifa, a gente ia vir pra Minas. E a gente já está em Minas. A gente entrou em Minas pelo sul da Bahia, norte de Minas. Entramos pelos municípios ali de Jaunau. Como é que é o nome, Bianca? Jaunau, Jaunau? Não, não. Jaunau, vou deixar aí. E alguma coisa assim. E aí, galera, a gente teve algumas experiências aqui em Minas, por enquanto. A gente tá em Montes Claros, né? Um município grande aqui do norte de Minas. E a gente teve algumas experiências que a Bianca vai contar melhor pra vocês. Mas a gente tá aqui em Montes Claros, tem o Parque Estadual da Lapa Grande. E aí, a gente vai fazer uma trilhazinha. Hoje é sexta, a gente vai fazer uma trilhazinha que tá aberta. São duas trilhazinhas que estão abertas. E as outras grandes só abrem em final de semana. Cinco reais por pessoa, mas a gente já tava aqui e vai fazer. Outra coisa, a gente queria agradecer... A Bianca tá se trocando, mas já lá vem. A gente queria agradecer a todo mundo que comprou a Rifa. A gente não tem mais cotas. Agora é só esperar realmente aí o dia 11, que já tá chegando, pra gente poder fazer esse sorteio aí. A gente vai fazer a live ao vivo, como a gente já falou. Umas 10 para as 7, o sorteio lá começa às 7 horas. Então, umas 10 para as 7 a gente entra ao vivo, bate um papo e espera o sorteio aí pra gente poder acompanhar. E ver se a gente consegue... A gente vai tentar ligar, se a pessoa atender, né? A gente liga pro ganhador pra dar essa notícia pro Felizado. E agora vamos contar as experiências que tivemos aqui em Minas, que não vamos deixar de contar pra vocês, porque a gente achou aí que deve ser contado. Esperamos que a primeira impressão não fique, porque infelizmente Minas nos decepcionou aí no primeiro dia. Lá no campo, o pessoal falou que as estradas estavam muito ruins. A gente falou assim, ah, não tá mal, porque a gente tá acostumado com uma estrada realmente ruim, né? Porque a gente veio do norte, lá no Acre, todo mundo viu, né? Pra Cruzeiro do Sul, a estrada não... É lá essas coisas. Não tava daquele jeito, mas também não tava boa. Tinha muito remendo, né, Vinícius? Muito remendo, né? Depois que a gente saiu da Bahia... E a outra, não tem nenhuma placa de visa, né? A gente sai da Bahia, entra em Minas sem saber, não tem nenhuma placa. A gente só percebe porque as plaquazinhas da BR mudam, né, pra MG. E aí as estradas pioraram muito, né? Bem ruim, bem remendado. Ruim demais, não tem acostamento. E aí a gente decidiu vir meio que direto, por isso que a gente não gravou muita coisa. Mas o Vinícius vai postar aí duas coisas legais que a gente viu. Que foi um trem funcionando e a... Usina solar. Usina de energia solar enorme, enorme. Que eu até parei pra poder fazer uma imagem de drone. E aí, galera, a gente teve umas experiências ruins em posto já aqui, né? A gente parou num posto pra abastecer. Eu perguntei, tem banho? Ele falou, tem. Aí eu abasteci. Aí eu falei, como é que é? Fiz e tal. Aí ele, não, você pega lá. Só que eu acho que eles não dão pra gasolina, não. Aí eu, pô, já tinha abastecido aí. Como é que eu vou dar outra cartada em outro posto agora? Só acho que eu não tinha completado, que eu já... Desperto, né? Coloquei só a metade. Mas aí como nesse posto a gente tava uns 10km daqui de Montes Claros, a gente resolveu vir até a cidade. Ainda tava de dia. E aí fomos sentar aí no mercado. Aí, primeiro, a comida não entrou. Aí no segundo, eu tava doida pra ir no banheiro, né? Aí eu fui perguntando a gente que era o banheiro. Aí a porta do banheiro masculino tava escancarada, assim, aberta. E a do feminino tava fechada. Aí eu achei que era daqueles banheiros que tem vários votos. Sabe que você entra e depois que você entra pro vaso. Aí eu fui tentar abrir assim a mulher. Sem educação! Não sabe bater na porta não, que não sei o que. Ficou fazendo um escândalo. Aí eu fiquei na porta esperando, né? Aí na hora que ela saiu, eu ia pedir desculpa, mas não deu nem tempo porque ela continuou gritando, fazendo um escândalo, que não sei o que. Eu disse, desculpa, moça, eu não sou daqui. Eu achei que era problema, que não sei o que. Você faz educação, ainda bem que eu tava com a porta trancada. Enfim, desnecessário pra aquele momento. E aí lá no mercado também, o Vinícius foi pedir umas coisas, ele também não foi muito bem atendido. O que, pra gente, foi tipo assim, a gente tava com uma expectativa lá no alto de Minas. Claro que isso não vale pra todo o estado, nem pra toda a cidade. Foram duas ou três pessoas que nos atenderam mal, o problema que foram todos que a gente encontrou, né, Vinícius? Aí tá. Aí nesse mercado também, comprar um pãozinho de cancha de Minas e tal, né? Comer um pãozinho de queijo, horrível o pão de queijo. Horrível, horrível, horrível. Acho que foi o pão de queijo que eu já comi, zero mesmo. E aí depois fomos pro posto, outro posto. Abasteci o resto que deu, e aí o cara conseguiu um banho lá pra gente. A gente entrou no banho e tal. Tirou a roupa. Tirou a roupa e tal. Quando abriu, acabou a água do banheiro. Não, eu mandei a minha tarde, Vinícius. Deus tá nos testando hoje. Não é possível. A sorte é que a água voltou rápido, mas a gente já tinha colocado toda a roupa, a gente desistiu do banho. Eu não, eu estava disposto a esperar lá até a água voltar. Enfim. Mas aí no final conseguimos tomar banho e tal. Aí acordamos hoje cedo. E aí fomos tentar resolver umas coisas, mas não conseguimos resolver nada, porque tudo que o Vinícius vai comprar não tinha. Não tinha, não tinha. Material de construção não tem nada, não tem nada. Coisa pra Kombi também, algumas coisas também não tinha. É. Enfim, ficamos sem comprar. Enviamos um negócio do correio, não conseguimos estacionar em nenhum lugar. O centro. Eu tive que descer e fazer, e o Vinícius ficou rodando pra me esperar. É que é tipo, eu já tenho mais de 400 mil habitantes, então é bem cheio. Então a gente tem um dia que agora a gente só vai passar em cidade com 10 mil habitantes, que a gente não se estressa, entendeu? Mas a cidade é boa, a cidade é boa. É, foram as suas experiências, mas pra vocês verem que nem tudo é legal. Claro que a gente não mostra tudo, mas a gente quis mostrar pra vocês, contar pra vocês as coisas que aconteceram. a gente não quis falar ontem, porque realmente a gente tava um pouco estressado. Se a gente fosse gravar ontem ia dar errado, né? Não ia ser rindo do jeito que eu tô contando agora, eu tava realmente estressada. Mas é isso, agradecer de novo a todo mundo que comprou a rifa, agora é só esperar dia 11. Provavelmente esse vídeo aí vai sair quase no dia do sorteio. Vamos descobrir juntos o ganhador da preçadinha. Estamos ansiosos pra saber de onde essa pessoa será. E agora eu tava me trocando, porque a gente vai fazer duas trilhas pequenas que tem aqui. Ele falou que são quatro ou cinco, se eu não me engano. Só que hoje, como não é final de semana, só a gente tá aberta essas duas menores. O que não é um problema, porque eu acho que a gente não tava, a gente não veio preparado psicologicamente pra fazer trilha grande hoje. Mas tem que colocar calçado fechado, porque como é uma área de preservação ambiental, pode ter animais peçonhentos. Do parque, é. E aí... Então bora mostrar lá pra vocês, mas ali atrás a gente passou por um... Deixa eu mostrar uma coisa. A ressurgência do rio Lapa Doce. O que que você quer? Chato. E aí... Bem bacana, a gente na volta filma. E aqui na frente tem um riozinho bem topo. E a entrada aqui é muito bonitinha. Tem muita árvore aqui, é bem preservada mesmo. Isso. Então bora lá ver essas trilhas. E é isso, né? Chegamos em Minas, mais um estado. Pois é. Não foi como a gente esperava, mas com certeza essas impressões irão mudar. Porque eu tenho certeza que a gente vai amar Minas, porque tem muitas coisas legais aqui pra fazer. Estamos muito animados. Lugar onde preservação e história caminham um lado a lado. Um ecossistema grandioso, com fauna e flora diversificados, sendo o parque um local ideal para a atividade de observação da vida silvestre, principalmente de aves raras e ameaçadas. Possui ainda uma riqueza hídrica de grande relevância para o abastecimento da maior cidade do Norte de Minas. E vamos começar a fazer as trilhas, né? Como vocês viram no vídeo, são duas trilhas que a gente pode fazer. A gente vai fazer elas. As outras são a pintura rupestre e a ponte de pedra. E aqui, ó, temos um aquáriozinho natural. Tem vários lambaris, vários peixinhos aqui. A água é bem limpinha. Olha isso. Show de bola. Chateada que não pode entrar na água. Já estava preparando meu psicológico que a água devia ser gelada. É, e não pode entrar porque essa água que é responsável por abastecimento de 40% da cidade de Montes Claros lá no fundo de um grandão, tá vendo? E aí não pode interferir na água, né? Porque essa água vai para o abastecimento da população. Não sei se dá para ver lá no fundo de um grandão. Então, galera, essa daqui é a primeira trilha que a gente vai fazer. A trilha da Lapa Grande é o que tem a caverna para a gente entrar até onde tem o negócio lá que pode. Ela é 430 metros de volta. Bem tranquilo, então. Bora nela. Aqui todas as trilhas são autoguiadas, né? Você falou do negócio da perna que eles foram oferecendo para a gente usar? É, o capacete é obrigatório. A gente dá de capacete. E o negócio da perna aqui também é opcional, mas eles têm ali para fornecer se você quiser colocar na perna. Você bota. Se não, não coloca. E eu fui no banheiro, né? Para começar a fazer a trilha e tal. Na hora que eu entrei no ar, tinha três vasos assim. Fui no último. Tinha um sapo desse tamanho. Eu falei, meu Deus, no banheiro tem um sapo desse tamanho, mas não é na trilha. Até pensei em colocar o negócio lá da perna, mas não colocamos que vai estar pertinho. E aqui, ó, bem arborizado. Sim. E aqui, ó, já bem pertinho mesmo. A gente já chega aqui e já vai entrando. Tem uma pontezinha de pedras, os paredões aqui em cima. E aí a gente vai adentrando aqui na caverna. Ele falou que a gente pode ir até onde vai a luminosidade, até onde tem esses negócios aqui de... Essa trilha, basicamente, né? Até ali, ó. Show de bola. Dois quilômetros, parece que tem de caverna, e vem um vento gelado aí de dentro, hein? O ar condicionado tá ligado, hein? Ó, dentre mais de 50 cavidades registradas no parque, destaca-se a Lapa Grande, por ser considerada uma das maiores da região, possuindo aproximadamente 2,2 quilômetros de extensão e possui importância histórico-cultural. Existem estalagnetes, estalactites, represas de extravertinos, caraloides, bolhas de calcita, cabelo de anjo e cristais de gipsita. Show. E aí, Bianca? Tá vendo? Tá sentindo o ventinho frio? Uhum, é que ele é bem mais fresco. E aí, que é bem escuro, né? E aí, depois saímos lá da Lapa Grande, agora já viemos aqui pra outra trilha. Aqui, saem as duas trilhas, Boqueirão da Nascente, que é a que a gente vai fazer, que pode fazer hoje, e a Ponte de Pedra, que é a maior, só que não pode fazer hoje, só sábado, domingo e feriados. Né? Então, Boqueirão da Nascente, 1.180 metros aí de volta. Essa duração aqui é bem... Eles botam bem alto mesmo. Mas bora indo, vai beirando o rio aqui, deve ser bem bacana. E aí? Reladinha? Mais ou menos. A cor dela fica muito bonita, mas quando bate sol assim, é bem transparente. Bonito. Tem bastante peixinho, na pele, eu não vou dançar, eu realmente queria. E a trilha aqui é bem tranquila, tem uns garros aqui no meio do caminho, mas nada que desviar no meu doce. Chegamos aqui então, no Boqueirão da Nascente, possui 450 metros de extensão, sendo percorrida em todo o trecho pelo rio Lapa Grande, para apresentar alta umidade e abriga uma fauna significativa. Além disso, possui informações como estalagnetes, estalactetes, represas de travertinos, cortinas, caraloides, colunas e cascatas. Show. E pra lá, vai pra Pão de Pedra, que é onde a gente não pode ir hoje. Então vamos entrar aqui no... no... na Nascente aqui, digamos, no Boqueirão da Nascente. Então essa água deve nascer toda aí dentro e vem vindo. Está bloqueado. Para a gente ir lá. Mais doido. Bianca, vem cá. Está vendo ali no chão? É tipo uma cobrinha, mas é um... caracol, sei lá. Vem cá, vem cá. Está vendo tipo uma cobrinha, só que é aquele centopé. Igual um golo. Igual um golo, não está vendo. Mas a pedra deve ter caído aí, e aí lascou tudo. É, não pode mais passar. Mas a água vem daí de dentro, doideira, né? Por isso o Boqueirão da Nascente. Leve bem em pia. geladinha. Geladinha, reladinha. Legal aqui que eles botaram um caramim. Um antiderrapante. Para não escorregar. Tela pinteiro. E ela vem daí de dentro. Show, né? Olha que legal. Aquela raiz ali. Aquela raiz. Tem que se virar, né, Bianca? Aproveitamos o estacionamento para poder esquentar o almoço, tomar um banho, mas isso ninguém precisa saber. Montamos nossa barraquinha camuflada lá, pegamos dois baldeiros e foi. Porque não sabemos hoje como é que vai ser o banho e também porque a gente está indo no shopping resolver umas coisas e a gente não ia todo suado, né? Não que a gente tenha suado muito porque a trilha é bem tranquila, mas a gente ainda não tinha tomado banho hoje. E aqui é o caminho de volta. É bem bonitinho. Tem umas árvores com umas cores, cores, laranjas, que são a coisa mais linda. E é o quê? Uns 5 quilômetros, assim? É, até acabar o chão é 5 quilômetros. Aí antes disso... Tem uma cancela, né? Uns 2 quilômetros tem uma cancela e tal. Agora aqui a gente vai passar pela ressurgência aqui, ó. Vou filmar pra você. Viu? Ele entra lá pra cima e sai aí, ó. Aqui, ó. Ele surge aqui do nada, do nada, do nada. E é bem clarinha a água. E quem disse... Ah, ali uma borboleta azul. E quem disse, né, que a gente não ia tomar banho com a água desse rio? Sim. Tomamos. Bem geladinha. Ui, ui, ui. E olha que ele ainda tava borboleta. Esse rio é o mesmo lá. E ele entra em algum canto e sai aí. E ali já estão as árvores que eu comentei. Eu não sei o nome, se alguém conhecer essa árvore aí. Eu nunca tinha visto. Achei lindo. As flores são bem grandes. Bem legal. E é isso, né? Partiu. Outro dia, meu povo. E agora dormimos duas noites aqui em Montes Claros, né? No dia que chegamos. Aí no outro dia fizemos tudo o que vocês viram nesse vídeo. E dormimos de novo aqui nesse posto. Ele não tem banho grátis. A gente tomou banho a primeira vez, porque abastecemos. A segunda, a gente tomou na barraquinha. A Bianca tomou, eu não, porque eu tinha tomado de dia já lá no parque. Então, tava top. De tarde, a gente foi só pro shopping, ar-condicionado. Então, lindo. Lá veio o rosto e os pés. Tava top. E aqui, ó. E tá com a mania feia agora. E aqui, ó. Engraxei a Kombi, ó. O cara tá engraxando ali o caminhão. Ele cobrou 20 reais pra engraxar a Kombi. E é bem bacana, então, que a gente vai passando aqui em Montes Claros de Kombi que precisa engraxar. É no posto que sai aqui pra Uberlândia. E agora nós estamos indo pra Diamantina. A gente vai voltar nessa BR aqui e pegar outra BR pra ir pra Diamantina. Isso você vai ver no próximo vídeo. O vídeo de hoje foi esse, né, Bianca? Pois é. Montes Claros, a princesinha do Norte. É isso. Pois é. A gente reclamou, assim, das primeiras impressões, mas lá no parque estadual foi bem legal. A gente foi bem recebido lá. E ontem também foi tranquilo. Foi só o primeiro dia mesmo. Não era o nosso dia. Era o teste. Mas bora ver, então. Agora partiu explorar mais Minas Gerais. O que Minas tem aí pra nós. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!